Você lá fora curtindo as festas da cidade E aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade Você vai virando a página, eu vou virando o litro Você de boca em boca e eu de pico em pico Já declarei falência no meu fígado e no bolso Se quiser me encontrar, tô morando no fundo do poço Se quiser me encontrar, tô morando no fundo do poço